Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós estamos fazendo mais um capítulo da Escolinha. Eu falo, eu sou a professora. Ai não, me dá com essa régua. E ela é minha. Tomei. Agora é minha. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. E aí, vamos pra escola. Céus, mulheres, agora. Ó, Sônia, eu não tenho se mais nega a volta por causa que a minha família tá pobre. A família faliu. Tá. O que a gente quer? Cachoeirinho. Cachoeirinho, vírgula um, dois, atividade, professora chata. E aí, desprez, que é a minha professora chata? Tá ao contrário. Saiu. Ó, Sônia. Olha que lindo. Olha que lindo a nossa lista. Sujo. Maravilhosa. Dezenove. Não, é dois e dezoito. É dois e dezenove. Dezoito. É dezenove. É dezessete, viu? Dezenove. Dezessete. Não, é dezessete. Não, é dezessete. Não. É quinze. Me escutem. É dois, zero, um, nove. Tá bom. Dois, zero, um, nove. Dois, zero, um, nove. Dois, zero, um, nove. O que é? Lutei um pul. Eu não precisava também de dezessete. Ó, Sônia. O que? É. Se eu fizesse. Ajunta, ó, Lapito. Não. Pega. Junta. Ó, Sônia. Dá uma tomada de régua. Você ia me dar um castigo? Você ia me dar um castigo por uma coisa que eu não fiz? Não. É porque é que eu não fiz até uma de casa. Vai fazer agora mesmo. É, é quentinho. Beleza. O que é que a gente vai botar isso? É essa aqui. Confiscado. Confiscado. Presta atenção. Passa água. Passa água. Matemática. Matemática. Ok. Hoje vocês vão aprender o... Professor. O que? Não dá outra. Olha. Hoje... Vocês não precisam de folha. O que é que a gente quer? Hoje vocês vão jogar o jogo da matemática. A gente pode rabiscar? Não. Tá bom. Ela está jogando comigo. Joga a caneta fora. A gente vai jogar a caneta fora. Não tem lugar onde botar. Ok. Nós três vamos jogar. Eu vou explicar o jogo para vocês. Olha, o X não pode jogar. Não pode jogar. Esse X representa vezes. O que é isso? Adição, multiplicação, divisão e... A raiz quadrada? Não! Qual é a raiz quadrada da professora? Ela deve ser um panico F. Ela é quadrada. Que coisa de festa vocês querem? Vermelho representa o sangue do seu soco. Amalelho. Amalelho! Me calei! Caiu você a coisa. Eles iam comer, eles iam comer! Não! Não! Tira isso da boca! Para com isso! Tira da boca! Quando é que você olha do lance? Eu não sei lá, né? Doce, três... Não, é só botar aqui, ó. Não, põe aqui! Não, põe aqui! Não, põe ali, ó! Eu tô tentando ensinar como se joga! Um, dois, três, indezinhos... Quatro, cinco, seis, indezinhos... Quatro, cinco, seis, indezinhos... Quete, oito, nove, indezinhos... Dez, um, pé no bloco! Um, dois, três, indezinhos... Quatro, quinze, dez, seis, indezinhos... Dez, set, oito, nove, indezinhos... Seis, dois, 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 três. Só no bloco! Têm, duzentos e um, quatrocentos e vinte e cinco! Viz, indezinhos, está pegando num fio abaixo! Ó, eu vou ensinar vocês como se joga Não vamos jogar nunca desse jeito Mais 545 com 85 A matemática de vocês vai estar perfeita Obrigada A gente estudou muito aqui a semana Claro, estudaram, super estudaram Eu sei que você é 219 É 428 É duvido, eu sou esperta Claro, super esperta Não, eu tolero essas burrice na minha sala de aula Você não tolero você? Dominar, dominar, dominar Vim de abuso Dominar Olha, você não está vendo o que eu estou fazendo a minha torre? Dora Por quê? Soltei outro pulo Ah, aquela pilha Eu já sei que a gente bota um monte de nozinho assim E tem outro pulo Ai, 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 ai Olha aqui Pra acabar com o jogo Ai Não se pode fazer isso com a professora Então já entendi Então já entendi Porque eu estou soltando tanto pulo Por quê? Porque eu dei cocô descalça Vai no banheiro agora mesmo Por que você já fez um cocô? Vai se limpar Por que se tem papel ali? Mas você não vai se limpar aqui na sala Acabou o papel Vai Vai Não, ali não Larga o banheiro Não vai O que você está fazendo? Eu estava montando um jogo de multiplicação com divisão e menos demais Você não consegue fazer isso Tá Vou dar outra tarefa pra vocês Já que vocês não querem cooperar no jogo A gente quer jogar Não Sim Agora vocês vão ter que montar um castelinho com dominó Vamos montar aqueles que a gente faz assim depois que eles fazem Não Eu disse castelinho Tampeta Tampeta Tá mais rápido E eu vou buscar as coisas pra próxima tarefa Se comportem enquanto estão fora da sala de aula Ela saiu Ela saiu Ela saiu Pega a vida da professora Já sei Eu vou limpar Então Agora vocês vão ter que fazer um trabalho muito importante Peguem as folhas Peguem as folhas Peguem as folhas Nossa Luna, mas que folha meia barriga Meia barriga Eu vou desenhar É pra você, minha professora Está bem Aqui, ó Obrigada A professora saiu 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 A tarefa de vocês é Meu Deus As duas estão de castigo Você não é minha mãe Castigo Mas você não é minha mãe Da minha mãe Que me dá castigo Larga isso agora mesmo Sua fedoreta Cheta Malfedida Eu fui ali buscar O De vice Pra você ver Agora vocês não vão ler mais Por ter embagunçado E me desrespeitado Tudo bem Eu quero ver Eu também quero Eu quero ver Eu também quero Não Ok Eu dou pra vocês Se Juntarem tudo E colocarem no lugar Eu vou começando E a bagunça de vocês Vai valer nota Ou seja Está o sujeiro A gente vai ganhar a nossa A gente vai ganhar a nossa Não Eu disse que ela vai ganhar Você vai ganhar zero O zero O zero é o primeiro da fila Então ele é maior E a gente Juntem A gente A gente É agora Se vocês querem ler Esse é um disco de música Larga o meu apito Esse que eu tô cantando é um disco de música Que a minha mãe Na verdade, a minha voz Era bem legal Silêncio juntando as coisas Você vai juntando as piadas Eu queria chorar Quando é que vai ser hora de ir embora? Vocês acabaram de chegar? Eu sei Ok, já está bom A gente junta o resto depois Agora vocês podem ler Eu quero ver a Mônica Silvio, eu vou entregar os livros Mas depois da leitura Vocês vão ter que me contar o que aconteceu no livro Tá bom, aconteceu que a Mônica foi lá e a Mônica Me dá o grandão Sai Eu quero dar a Mônica Não, grandão não O que? Eu não quero doce comer Toma E toma Cacão Cebolinha Não quero Esse sapo Eu quero esse da paia Não Eu quero da paia Não Praia Praia, praia, praia Professor Eu já li todos esses livros Cidades de Paris Todos os livros É verdade Não Quero da paia Paia Margaria Eu acho que eu ainda não li Eu quero da paia Ok Leiam rapidinho E me contem depois A Mônica disse Ô Cebolinha Sabia que eu soltei um pulo? É fazer de ler em voz alta? É Tá gravando? Posso começar? Pode Vagali Está no ar o programa Se você sentiu o cheiro A maravilhosa É só Vagali Hoje nós vamos preparar Um prazer muito Deu 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 Por não ter sentido o cheiro Silêncio Leiam em voz baixa Se você começar fazendo isso Eu vou te dar Uma batata Na tua cara Batata? É Desculpe, Mônica Esse Acho que Eu estou falando Para você Que eu queria Ir no médico Hoje Confiscado Chega de fazer Essa barulheira E você está inventando A história Eu quero O doce Pronto O que vocês entenderam Do livro? Que ela estava Soltando o pulo Eu entendi Eu entendi Muito bem Ela estava fazendo Um programa Para ganhar Um concurso E ela estava Apresentando Um programa De pátio De comida Cheio de olhento E daí Ela viu Uma bolacha Foi comer Só que daí Ela comeu E morreu E morreu A Magali Morreu Como assim? Você está inventando Essas histórias Eu vou pintar Assim Não Ah, também quero Vou pegar Minha caneta Não Ok Próxima atividade Desenhar 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 A régua Então Você está pronto Desenho? Sim Aqui eu escrevi Até tudo Que você é E eu vou Falar aqui O meu Ela comeu Uma bolacha E morreu Era para desenhar Não é escrever Ó Aqui está o desenho Aqui é tudo Que você é Pro Feia Burra Chata Feia Engola Essa palavra É Acabei Tá bom Cadê a pineira Cadê a pineira Cadê a pineira Sabia Sabia Que Eu Sou O Te Eu Um Um Tá bom Engolir as palavras Não Não vai nisso Essa Mônica Está me assustando Deixa eu ver O que a gente Desenha Tem um gol profissionais Não Eu vou desenhar A professora Eu vou desenhar A sola Também O corpo Lembra que a sola Tem óculos Todo feio Tem os olhos gigantes Ela usa o aparelho Todo Todo O cabelo é horrível Tá com o casaco Todo esquisito Calças preto Calças pretas Cheia de poeira E de chinelo e meia A cara dela é toda feia Olhos feios Deixa eu resumir aqui Resumindo tudo Feia Eu vou fazer O que eu vou fazer Com o brilho Acabei de desenhar A sensação Olha O que é que é o nariz dela? O que é que é o nariz dela? Eca Peraí A professora não passa Me dá o nariz dela Deixa eu fazer uma coisa Para não olhar Me dá o nariz dela Cadê? 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 Nariz? Nariz? Hã? Cadê o nariz? Ok A última coisa Eu vou trazer o lanche de vocês Ah! Ah! Para do lanche Liga a porta Eu liguei e come Pronto Aqui está o lanche de vocês Então Tchau pessoal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal Porque agora estamos Vamos ao 150 inscritos Vou colocar aí a banana Ok Também não quero comer banana Então Tchau 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 Tchau